É o item de número 2, que se refere a recurso administrativo, que foi interposto pelas energias complementares do Brasil, geração de energia elétrica SA, em face dos despachos número 3.865, 3.866 e 3.946, todos de 2017, os quais foram emitidos pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, que respectivamente registrou a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico, alterou a potência da outorga de autorização e homologou os parâmetros de garantia física relativos à usina hidrelétrica Bom Retiro. O diretor relatou, André Peptoni, e há um pedido de sustentação oral. A Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, por meio do despacho 3865 de 2017, 3866 também de 2017, 3946 de novembro de 2017, respectivamente, registrou a adequabilidade dos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico, alterou a potência de autorização e homologou os parâmetros de garantia física relativos à usina hidrelétrica de Bom Retiro. A Energias Complementares do Brasil Geração de Energia Elétrica SA, por meio de carta de 28 de novembro de 2017, interpôs recurso administrativo, requerendo à diretoria da ANEL desconstituir a decisão contida nos despachos citados. E a recorrente apresentou o seguinte argumento para desconstituir a decisão. Primeiro, que o trânsito em julgado na ação ordinária que dispensou a realização de licitação para a outorga da usina, sem determinar a outorga direta para Bom Retiro, uma vez que era necessário o cumprimento de vários requisitos e procedimentos para exploração do potencial, cabendo à administração verificar o atendimento. Segundo, a inexistência de qualquer provimento judicial que determinasse a outorga direta a Bom Retiro, sem um prévio procedimento administrativo. Terceiro, a deliberação pela ANEL de expedição da outorga para Bom Retiro e Energia, por meio de resolução autorizativa de número 6080, sob o pretexto de cumprimento de decisão judicial, embora a empresa não tivesse atendido ao aproveitamento ótimo do potencial hidráulico para o rio Taquari. Quarto, que a vigência do despacho 3080, de 2012, da Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos, que aprova os estudos de inventário hidroeléctrico do rio Taquari, apresentado pela recorrente, e o despacho 323200, de 2012, que efetiva como ativo o registro para a elaboração do projeto básico da usina Cruzeiro do Sul, no rio Taquari, no trecho entre a Eclusa Bom Retiro e a Foz do rio Jacuí, solicitado pela ECBrasil. Então, a Bom Retiro e Energia, ao tomar ciência do pedido de reconsideração, requereu a manutenção dos despachos. E a Superintendência de Concessão e Autorização de Geração, mediante nota técnica 902, de dezembro de 2017, considerando que a recorrente não é parte interessada no processo que deferiu a emissão da DRSPCH, alteração de potência instalada, otorgada e homologação dos parâmetros de garantia física referentes à usina de Bom Retiro e titularidade da Bom Retiro, decidiu manter os termos do despacho recorrido. E na quinquagésima sessão de sorteio público, foi realizada em 18 de dezembro, o processo foi distribuído a essa relatoria, sorteio público realizado em 2017, e por meio de cartas, já de março de 2018, a Energias Complementares do Brasil protocolou solicitação de efeito suspensivo, nos seguintes termos, que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso administrativo protocolado, a fim de que, na forma do artigo 47, parágrafo 2º da Norma de Organização Anel 01, sejam suspensos os efeitos dos três despachos, bem como seja vedada a venda de energia da usina Bom Retiro no leilão a menos 4, que estava para ocorrer em 4 de abril de 2018, ou em qualquer outro leilão. E por meio do despacho 751, de 3 de abril de 2018, o pedido de efeito suspensivo foi indeferido por não se encontrarem presentes os requisitos ensejadores da suspensividade. E a Procuradoria Federal, junto à Anel, por intermédio do parecer 225-2018, de 3 de maio, aprovado pelo despacho 244, de 8 de maio, analisou juridicamente o pleito das energias complementares do Brasil e recomendou o conhecimento da presente impugnação, impugnando-se no mérito pelo seu improvimento e mantendo a validade dos despachos dos três despachos de 2017 ao relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Fabiano Mafra, representante da Energias Complementares do Brasil, geração de energia SA. Boa tarde a todos. Gostaríamos de agradecer a oportunidade, parabenizar os dois novos diretores da Anel. Primeiramente, quem faria essa sustentação oral seria o diretor da ECE Brasil, o doutor José Guilherme. Infelizmente, ele está com um probleminha de saúde e eu vim no lugar dele representá-lo. Esse assunto tem um histórico bastante grande e foi muito bem caracterizado quando do voto do relator previamente à emissão do ato autorizativo. Eu vou focar basicamente em dois pontos aqui, que é, primeiro, entender que isso é um potencial que tem um desnível do Rio Itacoari e tem uma barragem inclusa existente que é um bem público. Então, houve uma discussão que para a exploração do potencial hidráulico precisaria de uma prévia licitação do bem público. Essa discussão se alastrou até 2008 e houve uma decisão do TRF4 que dispensou a licitação para a exploração do potencial. Bem, ele dispensou a licitação, mas não concedeu nem garantiu o direito a bom retiro a explorar esse potencial, como a empresa vem fazendo crer, querer crer desde então. E aí, eu já vou passar bem mais para frente no contexto administrativo e fático pré-autorização dada para bom retiro. Existem duas análises feitas pela ANEL, uma em 2013 e a outra em 2016. Em 2013, foi feita uma análise pela área de concessão da geração de todo o processo de autorização, do pedido de autorização da bom retiro. E, em 2016, foi feita uma análise sobre o projeto básico e a proposta de acordo apresentada pela bom retiro. Bem, antes da decisão judicial que determinou a autorização a bom retiro, a conclusão era, primeiro, na nota técnica 381, indeferir o pedido de autorga da bom retiro, tornar sem efeito o aceite e o registro da bom retiro e dar prosseguimento ao processo da IC Brasil. E, no parecer de 2016, desculpa, na nota técnica de 2016, verificou-se como conclusão a ausência de vantajosidade do projeto básico da bom retiro, o prejuízo ao interesse público do projeto básico da bom retiro e o não atendimento ao aproveitamento ótimo. Contudo, em função dessa situação, sobreveio uma decisão judicial determinando que a ANEL, é uma decisão liminar, que é determinando que a ANEL autorizasse diretamente a bom retiro. Assim foi feito, a IC Brasil entrou com um recurso, foram emitidos os atos objeto do presente recurso, referente à DRS e homologação de parâmetros de garantia física, e também entrou a IC Brasil com um segundo recurso. Isso foi em novembro de 2017. Em dezembro de 2017, houve uma nova decisão da turma estendida do TRF-4, que reverte a decisão anterior, que foi justamente a motivadora da autorização. Bem, passo ao próximo slide. Na ocasião da deliberação sobre autorização, o diretor relator foi muito feliz em colocar no voto justamente a condição em que estava sendo dada aquela autorização, que é conforme decisão judicial. Posteriormente a isso, o doutor Romeu, ao analisar o efeito suspensivo pedido pela IC Brasil, não só colocou o mesmo entendimento, ou seja, que a outorga foi emitida a bom retiro em cumprimento à decisão judicial, como, em caso de reversão, necessariamente, ensejará a ANEL a emissão de uma nova outorga ou de uma anulação da presente. Bem, o que seria aí a revisão da decisão judicial? É importante pontuar que a revisão da decisão judicial não é a justiça determinando que a ANEL cancele a autorização, e sim a justiça revendo o ato que obrigou a ANEL a emitir a autorização sem o cumprimento dos ritos administrativos, especificamente nesse caso. Bom, deixar claro aí se a Brasil não questiona a legalidade de nenhum dos atos da ANEL praticados em favor da boa retira. Ela pede tão somente que, em função desse novo cenário judicial, se restabeleça o status quo antes da resolução administrativa, da resolução autorizativa, que é a 6080. Bom, eu reproduzo aí a decisão do TRF4, o acordo, onde ficam os dois pontos bem caracterizados, ou seja, que a ANEL não tem obrigação de autorizar de forma direta, e a obrigatoriedade da boa retira de cumprir os requisitos para autorização. E esses requisitos são os requisitos que são exigidos de qualquer outro agente. Ou seja, nada mais é retomando aquela situação da pré-autorização, que está bem caracterizada na nota técnica 381 e 651. Aí é só passando parte dos votos, ou seja, do desembargador Fernando Quadros, deixando claro a importância do cumprimento do rito administrativo, posteriormente, em função dessa decisão do TRF, teve uma decisão da primeira vara federal de lajeado, que novamente reforçou a importância do rito administrativo e deixou claro que o julgado apenas discutiu e dispensou a exigência de licitação, não indo além disso. Outras questões administrativas que não foram discutidas na ação ordinária não podem ser trazidas a processo na fase de execução. Devem ser resolvidos na esfera administrativa. bem, e aí eu faço as minhas considerações finais. A autórga de autorização da Bom Retiro foi emitida por força de uma decisão judicial, uma decisão judicial provisória, está certo? tanto que se a gente verificar da minha percepção dos processos de autorização da ANEL e até hoje eu não vi essa situação que é, ele foi autorizado sem ter um projeto básico aprovado ou um DRS emitido, sem a garantia de fiel cumprimento, sem cronograma de obra, ou seja, não tem meta para instalar nem ônus por não instalar, você tem uma potência que foi inventariada em 43 megas, autorizada em 40 megas e agora com o DRS está sendo implementado com 35 megas, ou seja, é uma perda de quase 10 megas em relação à potência que foi inventariada pela ECE Brasil. E por fim, verificou-se na época da autorização uma ausência de uma licença ambiental e de uma declaração de reserva de disponibilidade hídrica para lastrear aquela condição que foi autorizada. Bem, o importante colocar aqui que também os autos comprovam que a Bom Retiro sempre buscou impulsionar esse processo de autorização via judicial. Teve várias oportunidades em que foi dado a ela e o processo não foi regularizado. A ECE Brasil, ao contrário, sempre cumpriu todas as determinações da ANEL, todas as regulamentações da ANEL, tanto na etapa de inventário quanto na etapa de projeto básico, inclusive a etapa de inventário. Ela participou de um processo de disputa, ou seja, tinha mais de um agente interessado em fazer o inventário e sagrou-se vencedora. Ou seja, à luz da situação judicial que está hoje posta, não seria justo, preteria a ECE Brasil da exploração dessa usina. Bom, em função disso, o nosso pedido para sensibilizar a ANEL seria que se analisasse, fizesse uma análise detida dos processos à luz do CPC, artigo 520, inciso segundo, retomando os agentes, bom retiro, ECE Brasil, a situação administrativa pré-decisão judicial que motivou a autorização. E com isso, suspender os efeitos dos despachos 3865, 3866, 3946 de 2017, até a prolação definitiva da sentença após o trânsito em julgado do processo judicial. E aí, pode parecer até estranho porque o processo que a gente está discutindo é o recurso em cima dos despachos emitidos pela SCG. E eu estou falando muito da resolução autorizativa. O problema é que existe um outro processo, um outro recurso da ECE Brasil com relação à resolução autorizativa. E talvez, eu não sei se seria pertinente que esses processos corressem em conjunto, até por serem temas relacionados. Esses despachos são oriundos da resolução autorizativa que está sendo questionada também pela ECE Brasil em outro processo. Bem, das minhas considerações era isso. Talvez, aproveitando meu um minuto, um slide que eu deixei de passar é exatamente o que que diz o Código do Processo Civil de 2015, artigo 520, inciso II, que é sobrevindo decisão que modifica ou anule a sentença ou objeto da execução, restitui as partes ao Estado anterior. Esse é o nosso pleito. Ok? Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, procuradoria. Senhores diretores, como até o próprio número do processo demonstra, é um caso bastante antigo, o processo de 1989, e trata de uma disputa envolvendo um aproveitamento hidrelétrico no Rio Taquari, no Estado do Rio Grande do Sul. E como foi mencionado na tribuna, esse processo teve várias idas e vindas, inclusive com a judicialização dessa disputa. Em resumo, que isso aqui foi objeto de vários pareceres, várias decisões, de forma resumida, o Poder Judiciário, em uma decisão que já transitou em julgado, declarou que a autorização para a exploração desse aproveitamento hidrelétrico prescinde de licitação, devendo ser dada diretamente à empresa Bom Retiro Energia. Então, essa é a decisão transitada em julgada pelo Judiciário. Porém, já na fase de execução dessa sentença, surgiu uma outra divergência, que era saber se mesmo sendo dispensada a licitação, a empresa deveria observar as condições exigidas pela ANEL para obtenção da outorga, tais como aprovação do projeto básico, aproveitamento ótimo, licençamento ambiental, apresentação das garantias e entre outros requisitos. E foi justamente isso que prevaleceu também no Judiciário, de modo que a ANEL deveria conceder autorização para bom retiro, desde que fossem cumpridos os requisitos previstos na regulação vigente. Então, sobre essa ótica é que foram proferidos os despachos da SCG que estão sendo objetos de recurso em pugnação. Portanto, cabe deixar claro que não houve qualquer tipo de tratamento privilegiado ou não isonômico em relação ao rito exigido de outros agentes para esse da empresa bom retiro. Portanto, a Procuradoria reitera o parecer 225-2018, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso para que sejam mantidos os atos da SCG. Bom, senhores diretores, sobre a admissibilidade, vale aqui constatar que o artigo 48 da resolução 273-2007 que disciplina os processos administrativos na ANEL, ressalvada a disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para a interposição do recurso. E os despachos da SCG foram publicados no Diário Oficial da União em 23 de novembro e o seguinte, dia 24 de novembro e a recorrente interpôs a petição recursal no dia 29 de novembro, portanto, tempestivo. Ao analisar o recurso, a SCG concluiu que a EBC Brasil não era parte interessada no processo que registrou a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico da usina de bom retiro, alterou a potência instalada ou torgada e homologou os parâmetros necessários ao cálculo da garantia física de titularidade da bom retiro à energia. Ademais, atendeu que a recorrente não era afetada direta indiretamente pelos despachos impugnados e o mérito sobre a definição de qual empresa deveria ser otorgada já havia sido decidido e conforme o procurador mencionou aqui na sessão já com o trânsito injulgado no âmbito judiciário e aqui foi externado então pela resolução 6080 de 2016 e que o recurso contra essa decisão havia sido indeferido pelo despacho 3143 de 1º de dezembro de 2016 tendo-se exaurido à esfera administrativa a destinação da outorga da usina de bom retiro e a esse respeito a Procuradoria Federal recomendou conhecer do recurso por concluir que existe conexão entre o titular do direito recorrido e o titular do direito a recorrer apesar da recorrente não ser parte do processo administrativo seus interesses foram indiretamente afetados pelas decisões recorridas assim nos termos do artigo 58 inciso 2 da lei 978499 a SC Brasil deve ser reconhecida como interessada indiretamente no processo tendo legitimidade para interpor recurso bom feita essa constatação pela Procuradoria catamos recursos e vamos a análise do mérito a SC Brasil sustentou no recurso e aqui também o fez seu representante uma competente sustentação oral que o trânsito em julgado da ação ordinária citada que dispensou a realização de licitação para outorga da usina sem determinar a outorga direta para bom retiro por ser necessário o cumprimento de vários requisitos e procedimentos para exploração do potencial hidráulico cabendo a administração verificar o atendimento então em outras palavras é uma decisão condicionada desde que atenda as exigências da administração ele alcança a outorga em outras palavras é isso e ao analisar tal argumento a Procuradoria observou que a ANEL ao contrário do que foi afirmado pela recorrente não dispensou a bom retiro do cumprimento aos requisitos previstos nos instrumentos regulatórios conforme o artigo 2º da resolução autorizativa 6080 de 2016 a bom retiro a energia somente poderá iniciar as obras após a aprovação do projeto básico e a apresentação de diversos documentos dentre os quais a garantia de fiel cumprimento o organograma do grupo econômico a informação de acesso emitida pela concessionária de distribuição transmissão ou pelo ANS o cronograma físico completo atualizado da implantação do empreendimento comprovação de qualificação técnica demonstrativo de capacidade financeira licença ambiental pertinente declaração de reserva disponibilidade hídrica ato constitutivo estatuto ou contrato social em vigor inscrição no CNPJ certificado de regularidade relativa a contribuições previdenciárias e comprovação de adimplência com as obrigações setoriais e a procuradoria também ressaltou que a EC Brasil em 3 de novembro de 2016 interpôs pedidos de reconsideração tempestiva em face da resolução 6080 requerendo liminarmente efeito suspensivo e no mérito cancelamento da outorga no voto que analisou o recurso consta que a outorga será mantida sendo possível de anulação apenas na hipótese de determinação judicial ou não cumprimento das condicionantes pela bom retiro e energia o que não foi demonstrado pela recorrente vejamos o seguinte trecho do voto que fundamentou o despacho anel 3143 2016 e aqui diz avalio que a outorga foi emitida a BRE em cumprimento da decisão judicial ademais a outorga possui as condicionantes fixados na decisão do juízo como a obtenção das licenças reserva RDH licença ambiental e disponibilidade hídrica ante o início das obras do empreendimento e além disso foi observado que a outorga a potência mínima para a usina era de 40,54 megawatts a anel não pode cumprir decisão judicial nem a anel nem qualquer outro brasileiro e portanto eventual reversão da decisão da terceira turma do tribunal federal da quarta região em desfavor da BRE como alegado pela ECB necessariamente se gerará da anel a emissão de nova outorga e a respectiva anulação da presente no entanto a mera possibilidade de reversão no judiciário não é suficiente para a atribuição do efeito suspensivo e suspender a eficácia da resolução 6080 que traz a outorga então quanto a alegação de que estavam vigentes os despachos que estavam vigentes o despacho da SGH 3080 2012 que aprova os estudos de inventário hidrelétrico no Rio Taquari e o despacho da SGH 3200 2012 que efetiva como ativo o registro para a elaboração do projeto básico da usina cruzeiro do sul no Rio Taquari esta não deve ser acolhida consoante assinalado pela procuradoria o despacho 2722 anula tais despachos em cumprimento da decisão judicial da terceira turma do Tribunal Federal da Quarta Região em 30 de agosto de 2016 e ademais a fundamentação do despacho 751 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo interposto pela recorrente em face dos despachos 3946 3865 3866 2017 foi destacado que não há verossimelhança na alegação de que a decisão do Tribunal Federal da Quarta Região dos embargos teria alterado o entendimento para que a autorga deixasse de ser concedida bom retiro então nesse sentido diante do exposto considerando o que consta do processo 27 101 000 463 1989 de 40 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela energias complementares do Brasil geração de energia elétrica em face dos três despachos citados emitidos pela SCG que respectivamente registrou a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso potencial hidráulico alterou a potência da outorga de autorização e alongou os parâmetros de garantia físicas relativas à usina de bom retiro e no mérito negar de provimento ao voto em discussão em votação voto com o relator voto com o relator também voto com o relator e proclamo que a diretoria então decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela energias complementares do Brasil geração de energia elétrica SCA em face dos despachos números 3.865 3.866 e 3.946 todos 2017 emitidos pela SCG que respectivamente registrou a adequabilidade aos estudos de inventário e ao uso do potencial hidráulico alterou a potência da outorga de autorização e homologou os parâmetros de garantia física relativos à usina hidrelétrica bom retiro e no mérito negar-lhe provimento próximo